Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar te ensinando a como se candidatar às vagas de emprego na Coca-Cola pelo celular. Isso mesmo, você não precisa gastar dinheiro aí para ir na lan house, para comprar um notebook para se candidatar, não precisa gente. É só ter um celular conectado à internet e você consegue fazer as suas candidaturas. Infelizmente muitas pessoas hoje estão desempregadas, então hoje na sua comodidade você consegue aí se candidatar. Bom, então vamos agora, eu já estou aqui na tela, como vocês estão vendo aqui no fundo, já estou na tela de candidatura da Coca-Cola e eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Mas não sai correndo para o link não, acompanha todo o passo a passo, porque depois você vai ficar falando, ah, o Paulo não explicou direito, ah, a vaga é mentirosa. Não, é porque você tem que seguir todo o passo a passo, todos os caminhos das pedras que eu vou estar te ensinando aqui, tá bom? Vamos lá. Então, vou diminuir aqui a tela da minha câmera, tá? Quando vocês entrar no site, como eu disse, né, eu vou disponibilizar para vocês. Esse site aqui é da Coca-Cola, vinculados com vagas.com.br. Eu já fiz vídeos aqui no vagas.com.br, que é um site de recrutamento online, tá? Aí aqui o site ele vem explicando um pouquinho, né, sobre as oportunidades, né, alguns benefícios pode variar de acordo com a região, né, e com o cargo, é que eles mostram os benefícios, enfim. Mas aonde eu vejo as oportunidades, Paulo? Então, aqui no próprio site você já vai visualizar que tem uns três pontinhos ali na parte superior, tá bom? Você vai clicar uns três risquinhos, né, quando você clica aqui, ó, ele já vai aparecer essas opções para você. Plano de verão, sobre e oportunidades e acessar o seu currículo. Se você já tem currículo cadastrado, você pode depois atualizar. Pra você que não tem e quer ver as oportunidades, você clica aqui, ó, oportunidade. Clicou em oportunidade? Pronto. Vai aparecer um monte de vagas de empregos aí na Coca-Cola, né? Tem vagas para motorista, ó, vou mostrar aqui pra vocês, vou filtrar, vou filtrar aqui, ó, vou clicar aqui no filtro. Aí ele tem vagas aqui, ó, 38 vagas para área de administração, 36 para vendas, 32 para logística, 30 para atendimento ao cliente, 17 para administração de empresas, 17 de serviços técnicos, 13 de marketing, 10 para atendente a cliente, bares e restaurantes, vendas e varejo, 10, engenharia e outros, 8, serviço administrativo, 8, transporte terrestre, 8, qualidade, 7. Então, é muitas vagas de emprego e aqui também você consegue filtrar por cidades, né? Então, a que tem mais vagas aqui é em São Paulo, é o que tem mais vagas aqui e a segunda que tem mais vagas é Monge das Cruzes e a terceira é Curitiba. Aí tem outras regiões aqui que a Coca-Cola está disponibilizando vagas, né? Você consegue também filtrar por nível, né? Operacional, júnior, é, treinir, técnico. Então, tem aqui e também para pessoas com deficiência só tem uma vaga. Vale a pena eu ressaltar aqui que tem vagas aqui que pede ensino médio completo, já tem vagas que já pede o ensino médio, né? Já pede o ensino superior. Então, depende da vaga que você vai clicar. E o interessante que aqui ele já mostra um resumo da vaga, tipo assim, assistente de faturamento. Aqui ele já mostra que é em Chapecó, júnior, o nível é júnior e treinir a combinar o salário e falta cinco dias para encerrar essa vaga, né? Ali tem promotor, aí tem motorista, entregador, promotor também, quem tem um carro próprio aí, aí tem outros, é operador de empilhadeira, especialista, né? Então, exemplo, vou clicar nesse assistente aqui, ó. Aí você pode ver mais detalhes dessa vaga, né? Ali o ensino requisitos, aí pede aqui, ó, escolaridade mínima, ensino médio, né? Outros requisitos, disponibilidade de horários. Essa vaga em si tem esses benefícios nessa região aqui, né? Assistência médica, assistência odontológica, cooperativa de crédito, participação nos lucros, né? Programa de treinamento, seguro de vida, vale refeição, vale transporte. Então, essas são as vagas dessa vaga aqui, tá bom? De assistente de faturamento em Chapecó, tá? Aí se você gostou dessa vaga, tá vendo que já tá aparecendo um botãozinho aqui embaixo de inscrever-se. Então, é só clicar nele e ali você vai estar se inscrevendo, tá? E tem outras vagas, né? Olha lá, promotor em São Sebastião, você clica ali, ó, aí vem os requisitos, ó, ensino médio completo é o mínimo e tem os benefícios e ali você pode estar se inscrevendo. Então, gente, essas são as oportunidades aí na Coca-Cola, tá bom? Então, muita oportunidade boa pra vocês, tá? Então, tem muita oportunidade, tem muitas vagas, então é só se inscrever e não perder essas oportunidades. Se você gostou desse vídeo, comenta e eu quero que você comenta também qual é a empresa que você quer que eu venha trazer vagas novas, qual é a empresa? Comenta aqui agora que eu vou trazer pra vocês e dá o seu like e compartilha para os seus amigos, tá bom, gente? Então, valeu e até a próxima!